Conhece agora uma história da superação e determinação. Estamos a falar de um jovem que esteve preso durante sete anos. Após sua liberdade, há sete meses, ele decidiu investir em uma formação em hamburgueria com a intenção de construir um futuro promissor, mas ainda não conseguiu pôr em prática o seu projeto. Enquanto isso, tem-se dedicado a incentivar os jovens da sua comunidade a seguirem um caminho honesto e longe do crime. Valdirson Cabral, morador da localidade da Várzea, na cidade da Praia, enfrentou um período turbulento em sua vida quando esteve encarcerado por sete anos. A minha ilustração, eu queria ler, eu faço muita dificuldade, se há nada de fãs, estou fãs de colegas de trabalho sujo para conseguir ganhar minha bolacha e minhas coisas de comer. Quando eu bato aquela massa, estou profunda, começo a aprender algumas coisas lá. Começo a ler livros, começo a brincar com as artes. Eu me achava que foi bom para mim, porque naquele pouco tempo, meus pensamentos, meus pais e espíritos são diferentes. Começo a desenvolver minha pessoa lá. Contudo, desde a sua saída da prisão há sete meses, ele tem lutado para deixar o passado para trás e construir um futuro melhor. Com determinação, embarcou em uma formação profissional na área de hamburgueria, vendo nesse ofício uma oportunidade para se reinserir na sociedade. No entanto, devido à falta de materiais e recursos, seu projeto ainda não foi colocado em prática. Mesmo assim, tem-se dedicado a incentivar os jovens da sua comunidade a seguirem um caminho honesto e longe do crime. Compartilha as suas experiências, reforçando a importância da educação, do trabalho árduo e da determinação para alcançar os objetivos na vida. A história desse jovem destaca a importância do apoio e das oportunidades para os ex-detentos que buscam uma nova chance na sociedade. Entretanto, a diretora-geral da Inclusão Social ressaltou que algumas iniciativas têm sido tomadas para ajudar os ex-reclusos a se reintegrarem à sociedade, como programas de formação e apoio aos projetos. O nosso apoio tem sido no acolhimento de projetos de vida ou, a nível de inclusão produtiva, ter algo para ter as atividades geradoras de rendimento. No caso do jovem que já tem o projeto, mas tem falta ter um sentido para colocar o projeto em prática. Nesse caso, o que é que se pode fazer? Fazer um pedido aqui à Direção da Inclusão Social. Um técnico, tendo a necessidade de deslocar a casa da pessoa para perceber o contexto socioeconómico. Se tivermos um projeto consistente, certamente apoiaremos. A história de Valdirson Cabral é um exemplo da resiliência e esperança. O jovem deseja ter a possibilidade de reconstruir a sua vida e se tornar um exemplo positivo para a sua comunidade.